As obras de pavimentação da Avenida Custódio Andris estão em ritmo acelerado. Há anos essa avenida deu lugar aos trilhos da ferrovia. Após a desativação da linha férrea do perímetro urbano e da retirada da linha, a pavimentação desta avenida sempre foi o anseio, não apenas de quem mora na avenida, mas de quem também trafega por ela, já que é uma via que dá acesso do centro para outros bairros da cidade. As obras de drenagem e pavimentação da avenida foram iniciadas em junho deste ano e seguem em ritmo acelerado. As obras de drenagem e pavimentação da Avenida Custódio Andris foram orçadas em aproximadamente 15 milhões de reais. Boa parte dos recursos é oriundo do governo do estado e tem também contrapartida do município. Emerson Guedes é morador da avenida e diz que com o asfalto, que já passa na frente da sua casa, melhorou bastante a qualidade de vida. E a obra para nós está sendo uma maravilha, porque tinha muita poeira, hoje está asfaltada, e é uma obra bem feita, pode estar vendo, e é uma melhoria para a nossa cidade. E eu creio que cada vez mais vai ser bem melhor e eu só tenho a agradecer. Após a conclusão das obras, Emerson espera que a avenida seja contemplada com uma boa sinalização. E sinalização, acho que uma ciclovia deveria ser bem feita também aqui, né, para melhorar cada vez mais o acesso do pessoal, porque nem todas as vezes tem um carro, mas tem a sua bicicleta para poder se locomover a seu trabalho até o mercado, e assim vai melhorar cada vez mais, e é só temos a agradecer. Nálio Martins dos Santos também é morador na Avenida Custódio Andris e fala da importância da obra. Não, ótimo, né, empreendimento muito ótimo, né, está vindo para essa avenida aqui para nós, né, graças ao trabalho da gestão do Previdão de Guerreiro, nós estamos muito contentes com a obra, né. O morador ressalta que a obra já modificou a localidade. Vixe, aqui era, quem vê hoje não fala que era, né, aqui passava uma linha férrea, né, vocês todos sabem, né, e várias árvores, várias sujeiras, né, hoje mudou demais. Vixe, esse empreendimento aqui, quem viu antes não fala que é o que é hoje. Vai aguardar finalizar e depois a sinalização que vai ser importante também, né. Com certeza, com certeza, é esperar a finalização da obra, né, do asfalto, né, e a sinalização, né, mas está um negócio muito perfeito, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.